Na nossa cama E me deixava feliz Mas tudo acabou Agora você tá em outra Espero que a outra pessoa Possa te fazer feliz como eu te fiz E se quiser voltar pode voltar As suas roupas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E se quiser voltar pode voltar As suas roupas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E quando você voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Na nossa cama ficou o seu espaço E na parede do quarto Ainda tem o nosso retrato Aquele beijo dizendo bom dia Que me acordava de manhã E me deixava feliz Mas tudo acabou Agora você tá em outra Espero que a outra pessoa Possa te fazer feliz como eu te fiz E se quiser voltar pode voltar As suas roupas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E se quiser voltar pode voltar As suas roupas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E quando você voltar Eu vou te amar Eu vou te amar O teco das amigas Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente tomar E se eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor E vai me dar valor E vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no bar Várias madrugada Várias madrugadas te esperando Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não quer mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou E agora Agora vai me dar valor Vai me dar valor Vai me dar valor Canalha Você merece essa mulher Safada Não vou perder meu tempo Tirando praga Que na vida é assim Aqui se faz, aqui se paga Deitado em nossa cama Você tomando banho Aí seu celular começou a vibrar Com uma mensagem perguntando Você vai vir me ver Fiquei deitada no meu canto Você saiu do banho Falou vou trabalhar Não precisa me esperar Não sei a hora exata Que eu vou secar Arrumei as minhas malas Quebrei as coisas de casa Rasguei todas suas roupas Pode me chamar de louca Agora pode trabalhar Quando voltar não vai me encontrar Canalha Você merece essa mulher Safada Não vou perder meu tempo Te rogando praga Que na vida é assim Aqui se faz, aqui se paga Canalha Você merece essa mulher Safada Não vou perder meu tempo Te rogando praga Que na vida é assim Aqui se faz, aqui se paga Você não passa Você não passa de um canalha Oh Ordinário Eita, homem que mais Deitada em nossa cama Você tomando banho Aí seu celular Começou a vibrar Com a mensagem perguntando Você vai vir me ver Fiquei bem Fiquei bem Só no meu campo Sai do banho Falou Vou trabalhar Não precisa me esperar Não sei a hora exata Que eu vou chegar Arrumei as minhas mãos Quebrei as coisas de casa, rasguei todas as suas roupas Pode me chamar de louca, agora pode trabalhar Quando voltar não vai me encontrar Manalha, você merece essa mulher safada Não vou perder meu tempo te rogando praga Que na vida é assim, aqui se faz, aqui se paga Manalha, você merece essa mulher safada Não vou perder meu tempo te rogando praga Que na vida é assim, aqui se faz, aqui se paga Você não passa de um canalha Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga Quebrei o boteco das amigas Eu vou perder meu tempo te rogando praga Faltando dia pro nosso casamento Fiquei sabendo o que você fez Não precisa mais perder o seu tempo Venti pra mim como na última vez Já recebi aqui no celular O dia, a hora, também o lugar Tá tudo na fatura do cartão O que você fez questão de pagar Fala pra mim como tem trinconagem De tentar de novo, menina Agora atende esse celular E escuta o que eu tenho pra te dar Tudo que você me pediu eu fiz Tudo que você prometeu eu quis E essa é sua resposta É isso que ganho em troca Tudo que você me pediu eu fiz Tudo que você prometeu eu quis E essa é sua resposta É isso que eu ganho em troca Já recebi aqui no celular O dia, a hora, também o lugar Tá tudo na fatura do cartão O que você fez questão de pagar Fala pra mim como teve coragem De tentar de novo me enganar Agora atende esse celular Agora atende esse celular Agora atende esse celular E escuta o que eu tenho pra te falar Tudo que eu tenho pra te dar Tudo que você me pediu eu fiz Tudo que você prometeu eu quis E essa é sua resposta É isso que eu ganho em troca Tudo que você me pediu eu quis Tudo que você prometeu eu quis E essa é sua resposta É isso que eu ganho em troca E essa é sua resposta É isso que eu ganho em troca E essa é sua resposta É isso que eu ganho em troca E essa é sua resposta É isso que eu ganho em troca É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô ouvindo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Te conheço bem E você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometer Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Volteu a falar com ela E não fez nada do que Eu quero ouvir de você Não precisa ser Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar você some Vira homem, você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Vira homem Alô, sofrência! É paixão demais com esse boteco, viu? Oh, delícia! E vem com o boteco das amigas Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver na vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado É bondido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Ei, neguinho Oh, Porto Seguro, que festa linda O clube botequeiros, botequeiros de paixão Nossas anjas, alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Ah, Senhor! Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Eterno prisioneiro da paixão Eterno prisioneiro da paixão Mata a minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo E vem, a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uh, 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 uh Diz que é mó e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu mais isso, senhor Caiu na rotina, você desfidou Eu só queria um pouco de carinho, amor Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa A mala é falsa, amor Engole o choro e bora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro e bora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro e bora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro e bora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Me mata minha sede, neguinho Ô, Delícia Judeão dos corações Desculpa, mas aqui você não entra mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Vou dar um jeito no meu coração Pode ir embora, chega de ilusão Hoje eu acordei e olhei pro lado Via cama vazia e no porta-edra Tinha uma foto sua Batei o desespero e eu fiquei calada Pulei no espelho Vi meus olhos cansados Eu não sei mais Preciso dar um jeito na minha vida Você nunca me deu valor Na verdade você só me usou Me leva lá pra cama e depois vim embora Cara na cara você nunca amou Voltar um barça pra mim acabou Tchau pra você suas coisas tão lá fora Assim ó, vem com a gente Desculpa, mas aqui você não entra mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Vou dar um jeito no meu coração Entenda de uma vez que tudo acabou Guarde pra você tanto seu chororô Amor bandido eu não quero não Pode ir embora, chega de ilusão Eita! Pode ir embora, chega de ilusão Judia coração Você nunca me deu valor Na verdade você só me usou Me levou Me levava pra cama e depois vim embora Ordinário Tá na cara você nunca amou Voltar um basta pra mim acabou Tchau, tchau pra você suas coisas tão lá fora Tchau, tchau Tchau, tchau Pode ir embora, chega de ilusão Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amante 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 não é ser fiel Amante não não é ser fiel Amante não usa alinhão sem vé Isso é Boteco das Amigas em Porto Seguro Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vel Chora não, neguinho Brincou comigo? Então quer dizer que esse tempo todo tava me enganando Dizia que passava a noite trabalhando É, tô vendo Deus tá vendo Pois é, bastou só um minuto com seu celular Quem procura acha, mas nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar No mesmo lugar Continua aí Cuidando do futuro Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão E pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar vai tá largado Negativado Se outros tão furados Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão E pôr seu nome no Serasa Ai, eu quero ver O preço que esse chifre vai valer E se ela vai dar teto pra você Eu duvido Eu duvido Eu devo só ver agora Se lascou Boteco das amigas Chute o coração Pois é Baixa só um minuto com seu celular Quem procura acha, mas nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar No mesmo lugar Continua aí Cuidando do futuro E trabalhando duro Aproveita pra economizar Você vai mesmo precisar Vai precisar, viu? Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão E pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar Vai tá largado Negativado Sem o tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão E pôr seu nome no Serasa Ai, eu quero ver O preço que esse chifre vai valer Se ela vai dar teto Vender a casa Estourar o seu cartão E pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar Vai tá largado Negativado Sem o tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão E pôr seu nome no Serasa Ai, eu quero ver O preço que esse chifre vai valer Vai ficar caro, viu? Se ela vai dar teto pra você Ô, Felícia Isso é a boteca das amigas Alguém Que pouco seguro Se ela vai dar teto Pra você No meu porta-retrato Tá sem sua foto Na mesa de jantar Agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais viver Sem mim E só A vida não tem graça Só Parece que nada Já se encaixa Vem aqui Porque só Eles estão no começo Do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Oh paixão Isso é o tempo das amigas Falando de amor Isso A vida não tem graça Só Parece que nada Se encaixa Só Vem aqui E só A vida não tem graça Só Parece que nada Se encaixa Só Vem aqui Porque Porque só Eu estou no começo Do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu te acho Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu te acho Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E 3 Ei, ei Olhando pro teto e pensando E eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com zelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então vem Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananã Nananã no seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço nananã Nananã E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananã Nananã no seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço nananã Nananã Até de madrugada É o nananã Vem mequinho Ô, Felícia Isso é pro teto das amigas Música gostosa demais Olhando pro teto e pensando E eu fico imaginando onde você está Um pouco de um escongelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade Morrendo de vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananã Nananã no seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço nananã Nananã E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananã Nananã no seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço nananã Nananã E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananã Nananã no seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço nananã Nananã Até de madrugada É o nananã Quero você Até de madrugada Até de madrugada Nananã Nananã Niquil Sucesso Oh, saudade E vamos relembrar do que é bom E vem com o boteco Juntia Coração Chora, neguinho Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu te ver Assim pedindo pra montar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar E faz feliz E sabe me amar Então valeu demais te encontrar Valeu posto seguro Alô saudade Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim Agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim E agora é assim Sofrer o que sofri Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais te encontrar Então valeu demais te encontrar Chute o coração Então valeu demais te encontrar Você quer que eu fique aqui Desfaz minhas malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Frente a frente Eu e você Dez minutos Pra resolver Você pode até achar Que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo demais Eu já tirei Minhas coisas do banheiro Já arrumei Minha cama de solteiro No guarda-roupa Só ficou meu cheiro Você fala tanto que pra gente é tarde Então por que você não faz sua parte? Você quer que eu fique aqui Desfaz minhas malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Você quer que eu fique aqui Desfaz minhas malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Amor de quem nem foi Você pode até achar Que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo demais Eu já tirei Minhas coisas do banheiro Já arrumei Minha cama de solteiro No guarda-roupa Só sobe com meu cheiro Que cheiro Você fala tanto que pra gente é tarde Então por que não faz sua parte? Vem! Você quer que eu fique aqui Desfaz minhas malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Quer que eu fique aqui Desfaz minhas malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi E já voltou E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi E já voltou Oh, delícia! Boteco das Amigas Eu sei que você gosta da sua ex Que ainda vivo no seu coração Você tenta me arrancar daí Mas ninguém faz do jeito que eu fiz Eu sei que você gosta da sua ex Tá com ela, mas é só de fachada Vem da ela, mas tá pensando em mim Queria que eu fosse ainda sua namorada Eu sei que você gosta da sua ex aqui Não faz de cinco meses que a gente terminou Já tô sabendo que já encontrou um novo amor Que tá andando de mãos dadas com ela por aí E na internet até foto já postou Se perguntando de mim responde que nunca me amou Só tem uma coisa que eu ainda não entendi Já me falaram Já me falaram Vivi trocando o nome dela pelo meu Que o perfume dela é o mesmo que me deu Que tá chamando ela por nosso apelido Você engana o mundo inteiro Mas não acredito Por quê? Eu sei que você gosta da sua ex Que ainda vivo no seu coração Você tenta me arrancar daí Mas ninguém faz do jeito que eu fiz Eu sei que você gosta da sua ex Tá com ela, mas é só de fachada Beija ela, mas tá pensando em mim Queria que eu fosse ainda sua namorada Eu sei que você gosta da sua ex aqui Você não me engana não, neguinho É de mim que você gosta Pode vir quente Oh, pressão E já me falaram Vivi trocando o nome dela pelo meu Que o perfume dela é o mesmo que me deu Tá chamando ela por nosso apelido Você engana o mundo inteiro Mas não acredito Por quê? Eu sei que você gosta da sua ex Que ainda vivo no seu coração Você tenta me arrancar daí Mas ninguém faz do jeito que eu fiz Eu sei que você gosta da sua ex Tá com ela, mas é só de fachada Beija ela, mas tá pensando em mim Queria que eu fosse ainda sua namorada Eu sei que você gosta da sua ex aqui Eita! Virou ex porque quis Agora aguita, sabe por quê? Ninguém faz do jeito que eu fiz Juntinho a coração Alô, potência Ei! Com a gente não, viu? Isso é boteco das amigas Se eu for seguro Você me trair, você me iludia E voltavam seis dias depois como quem não quer nada Pedindo perdão pela traição Não levou fé, beijou o meu pé Quando eu disse que não insisti Está tudo acabado Entre nós dois Nosso amor já foi Mas que tolice insistir no erro é besteira Corpo e sua saliva e seus balões Pra quem te queira Não vem com essa frase de caminhão Comigo não Isso não cola Esse seu eu te amo Dá boca pra fora Eu não sou Caetano Que você enrola Não vem com essa frase de caminhão Comigo não Isso não cola Esse seu eu te amo Dá boca pra fora Eu não sou Caetano Que você enrola Juntinho a coração Você me traia Você me iludia E voltavam seis dias depois como quem não quer nada Pedindo perdão pela traição Não levou fé Beijou o meu pé Quando eu disse que não insisti está tudo acabado Entre nós dois Nosso amor já foi Mas que tolice insistir no erro é besteira Corpo e sua saliva e seus balões Não vem com essa frase de caminhão Comigo não Isso não cola Esse seu eu te amo Dá boca pra fora Eu não sou Caetano Que você enrola Com essa frase de caminhão Comigo não Isso não cola Esse seu eu te amo Dá boca pra fora Eu não sou Caetano Que você enrola Não vem com essa frase de caminhão Comigo não Isso não cola Isso não cola Esse seu eu te amo Dá boca pra fora Eu não sou Caetano Que você enrola Não vem com essa frase de caminhão Comigo não Isso não Eu não sou Caetano Eu não sou Caetano O que você enrola Eu não sou Caetano Eu não sou Caetano Levando o meu roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final De outra estação E se vá E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Cabide Itália e Sofrência Esse é o boteco mais estourado do Brasil E porto seguro Juntia o coração Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não se vá Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Eu nem quis te ver de malas frutas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas frutas Nós dois não mais existe E só ficaram cento e vinte e seis capis Contados E esse é o sucesso do Boteco das Amigas Coração de gelo Eu quero ouvir vocês E vem, e vem, e vem Uh, 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 uh É fácil perceber, quando estou com você, não consegue disfarçar Essa cara de preocupado, de quem já foi enganado Vê se esquece essa ingrata, ela não valia nada Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo Quer que eu faça mais o que, pra provar, eu amo você E deixa de besteira, e vem ficar comigo Todo coração de gelo, pode ser derretido E deixa de besteira, vem ficar comigo Todo coração de gelo, pode ser derretido E cê tá com medo, eu sou abrigo Essa cara de preocupado, de quem já foi enganado Vê se esquece essa ingrata, ela não valia nada Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo Quer que eu faça mais o que, pra provar, eu simbora, eu boto seguro E deixa de besteira, vem ficar comigo Todo coração de gelo, pode ser derretido E deixa de besteira, vem ficar comigo Todo coração de gelo, pode ser derretido E cê tá com medo, eu sou abrigo Cê tá com medo, eu sou abrigo E vem Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi o meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que troca de amor esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Simbora! Larar, lara, 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 lara Larar, lara, 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 lara Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi o meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei todas por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Vai vir com o boneco das amigas assim, ó Fala quantas vezes você fica Eu preparo o café ou preparo uma vida Decida de uma vez se você vai ou fica Fala se por uma noite ou pra vida inteira Se eu sou um caso sério ou uma brincadeira Por mais que dê em mim abra seu coração Se foi apenas só mais um ou um protagonista Confesso que às vezes fui um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados Agora eu tô no bar, eu tô ouvindo o Pablo contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose e fala Por que cê foi embora? Eu te perdi de vista Já estou em outro bar, ouvindo o Mato Batista E o garçom também chorou E nem os dez porcento comprou Isso é boteco das amigas Ouça a frente Simbora Porto Se foi apenas só mais um ou um protagonista Confesso que às vezes fui um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados Agora eu tô no bar, eu tô ouvindo o Pablo contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose e fala Por que cê foi embora? Eu te perdi de vista Já estou em outro bar, ouvindo o Mato Batista E o garçom também chorou e nem os dez porcento comprou Deixou meu coração aqui em maus bocados E agora eu tô no bar, eu tô ouvindo o Pablo contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose e fala Por que cê foi embora? Eu te perdi de vista Já estou em outro bar, ouvindo o Mato Batista E o garçom também chorou Garçom é meu camarada E nem os dez porcento cobrou O garçom é meu amigo Chorei largada E nem os dez porcento cobrou Olha Agora que eu me conformei Você volta Entra Diz que seu desespero fez Bater na minha porta Entra Senta no sofá da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que veio fazer Pra mim não importa Não venha pedir pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Agora é tarde demais, beguinho Oh, paixão Oh, paixão Junte a coração Entra E senta no sofá da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que veio fazer Pra mim não importa Não venha pedir pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Sua vez de sofrer Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor E aí Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Ei, paixão Oi, paixão Luzindo os corações Simbora 왔 o��겠습니다 Simbora